Fala, fofa! Meu nome é Augusto Baques, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos, investidor profissional, trader e também educador. Tenho um canal no YouTube, já com mais de 262 mil inscritos, e contando todas as minhas redes sociais, mais de 500 mil pessoas me acompanham todos os dias para falar sobre o mercado de criptomoedas. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu estou aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar gamecoins e porcarias, cheatcoins, e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. O curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Então fique para trás e garante já a sua vaga, porque é limitado. Então cada vez mais estamos na situação do Price Action A, que é o rompimento desse triângulo simétrico para cima. No Bitcoin ainda precisamos romper o topo anterior, mas no Ethereum ele já está antecipando que nós vamos romper o topo anterior no caso do Bitcoin. Então várias altcoins que estão em padrão de cunha descendente de alta, elas vão romper. Então hoje eu vou mostrar para vocês algumas altcoins que estavam com essa fall on edge, que a gente chama cunha descendente de alta. Então nós temos basicamente uma possível microtendência de alta surgindo aqui. Uma microtendência de alta significa que depois de todo esse período longo de baixa, nós vamos ter um reteste possível do suporte semanal perdido em 4 de dezembro. Então para o curtíssimo prazo, falta muito pouco para eu ficar bullish para o Bitcoin. Para o Bitcoin, no caso, a gente precisa romper essa região aqui, que é uma região de resistência. Então dessa região de resistência, com essa barra que surgiu, depois de uma inside bar, primeiro veio uma barra de inversão, um engolfo de alta, depois tivemos uma inside bar e temos uma alta aqui, que, se você for prestar atenção, a gente rompeu a média, a média mais curta aqui, tá? A média de, deixa eu só mostrar aqui para vocês de novo, média de 14 dias, ok? Então a média de duas semanas aqui a gente rompeu. E agora nós estamos para romper a principal média, que é a média de 8 semanal. Então nós estamos tocando hoje na média 8 semanal. Se a gente tiver alta amanhã, tá? Se a gente tiver alta amanhã, a gente provavelmente vai entrar em tendência de alta no gráfico diário. Então a gente precisa que amanhã o mercado consiga fazer um forte rompimento. Esse forte rompimento fará com que o preço do Bitcoin venha a testar essa região, essa região dos topos anteriores, que foram duas vezes testadas aqui, aliás, foram mais vezes, né? Quatro vezes testadas já. Uma resistência. E se a gente romper essa resistência, o mercado vai começar a ficar cada vez mais compradora. Então, num primeiro momento, o interessante é a gente, o preço do Bitcoin, conseguir romper ao longo dessa semana e chegar nos 45 mil dólares, tá? Essa é a primeira resistência. Para que se ele conseguir romper a resistência, ele vem até a principal resistência, a resistência mãe hoje em dia, que é a resistência de 52 mil dólares, tá? Essa é a resistência da tendência principal do Bitcoin. É onde a gente fala que se ele romper acima aqui, acaba o inverno, tá? Então se ele romper acima de 52 mil e se mantém acima de 52 mil, o inverno fica para trás e a gente entra numa super tendência de alta interessante, tá? Então, por enquanto, né? O que eu espero, né? Eu espero que se a gente tiver um rompimento de hoje para amanhã, desse topo anterior aqui, ou seja, dessa resistência pequena aqui dos 42 mil dólares, a gente conseguindo romper essa região, o preço vai querer caminhar até os 52 a 54 mil dólares. Dessa região de 52 mil dólares, né? Aí é que o negócio vai apertar, tá? Aí é o que o negócio vai apertar. Por quê? Porque a gente vai precisar de demanda compradora contínua para fazer com que o preço suba. Se a gente não tiver demanda nova entrando, mais pessoas entrando, investindo em Bitcoin, a gente não vai conseguir superar essa região e essa região vai ser só um topo para produzir um novo reteste em suporte anterior. Então, eu vejo assim que a grande zona de interesse dos próximos meses aí vai ser essa região entre 44 mil e 52 mil, tá? Se a gente conseguir romper os 52 mil, beleza, entra em tendência forte de alta e pode abrir um position trade interessante. Um reteste na média 8 semanal, pivô de alta em cima da média 8 semanal em resistência anterior e servindo como suporte é alta, é alta forte, tá? E aí E aí E aí